Tu é teu marco, não tu é teu pé, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Eu não sei rezar, eu só sei dizer Eu quero te amar, a sua eu amo. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Viva Nossa Senhora! Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal